E quando forem atrás de mim, vocês aproveitam para escapar. Mas isso é muito perigoso. Mas perigoso ainda levou uma bala na cabeça, vovô. Amarrilis. Rapidinho. Cuidado, não é preciso nos maltratar. Rapidinho. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Você, filha, o patrão tem outros planos para você. Ou quer servir de alimento para os peixes. Já tem a vida. Cabeça de galinha. 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 Obrigado.